Olá, sejam bem-vindos para mais um Conversas Acadêmicas. E hoje, como sempre, estou com mais um regresso da nossa casa, o engenheiro Tarso. Seja bem-vindo, Tarso. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância, que é uma área que você escolheu, que você encontrou um nicho de mercado, sobre a importância de a gente estar fazendo o laudo cautelar de vistoria de vizinhança. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa área que você escolheu, por que você escolheu essa área, o que você sente hoje das pessoas quando vão construir, por que elas não dão essa importância para essa área e por que isso está crescendo muito agora aqui na nossa cidade. Legal. Vamos lá, professor. Então, assim, esse nicho de mercado começou a surgir para mim pelo seguinte fato. Dentro do meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, foi uma gama de obras que eu tive contato. Então, foram industriais, obras comerciais e residenciais. E o que a gente foi percebendo foi percebendo? Que ou você cria padrões e segue aquilo muito à risca, ou então você começa a ter que lidar com erros que são provenientes ali da mão de obra, materiais de baixa qualidade. E a coisa foi afunilando. Então, assim, o mercado de trabalho tem bastante pessoas que fazem projeto, né? E aí vamos saindo um pouquinho disso, né? Eu comecei a pensar comigo, vamos procurar alguma coisa um pouquinho diferente, né? E a base, que foi o meu primeiro emprego, me levou para isso, né? Então, assim, comecei a visitar obras de pessoas que queriam regularizar, por exemplo. E aí, nessa regularização, você via manifestações patológicas. E como tratar aquilo? Então, a pulguinha começou a incomodar ali. E o mercado foi me levando, porque foi abrindo novos trabalhos, né? Então, o laudo cautelar de vizinhança é um documento que muitas pessoas, a gente chega para conversar com o cliente e eles, tá, vou construir. Se preocupei com o projeto, com aprovação, mas está tudo certo. Está aqui o Alvará, vamos construir. Ok, como que está o seu vizinho? Como que está o cara que mora na sua frente, nos fundos, né? Até onde a sua obra vai impactar? E, assim, não é só uma obra nova, uma reforma também impacta, né? Uma ampliação, por menor que seja, a gente tem que observar o grau de impacto dela, né? E nessas conversas com os clientes, a gente foi, né, se profissionalizando mais, buscando mais capacitações, bibliografia, normas. É engraçado comentar, mas, infelizmente, o nosso mercado, o nosso canteiro de obras aí, que é a cidade toda, muitas vezes fica refém de projetos que não passaram pelo crivo das normas. E como que a gente vai fazer uma perícia, como que a gente vai olhar para essa obra depois de pronta? É com base nas normas. Ou seja, se não for olhado no início, em algum momento vai ser olhado. Então, achei muito bacana, despertou essa vontade de aprender mais, de conhecer mais, de observar a parte técnica comprovadamente, né? Porque a norma, se ela existe, ela passou por um crivo de laboratório e tudo mais. Então, o mercado foi me levando e essa curiosidade de conhecer mais ajudou a consolidar. É bacana a gente falar isso, porque eu dei construção civil para você, né? A gente falava sobre essa importância do laudo de vistoria de vizinhança, né? Porque qualquer hora que eu vou mexer na minha edificação ali, se eu tenho edificações vizinhas, se ela já tem esse problema patológico e eu agravar essa situação, eu sou responsável por isso, né? E a gente conversava com a Georgia Palácio sobre as pessoas olham para o engenheiro civil e falam assim, é só fazer um projetinho, né? E é engraçado, as pessoas gostam de gastar com acabamento, mas essa questão de se precaver, porque nada mais é do que, né? Precaução. Precaução para você não danificar as edificações vizinhas. Isso é muito importante, as pessoas não dão esse devido valor para isso, porque é mais um projeto, é mais um custo. Mas qual que será que é o custo para recuperar uma edificação vizinha? Porque existem pessoas que agem de má fé, né? Sim. Na minha vida profissional, muitas vezes, quando eu, logo que eu saí da faculdade, eu tive uma situação e foi muito engraçada, porque a gente, como que faz esse laudo de vistoria? A gente tem que entrar nas edificações, né? Antes de iniciar, né, Tarso, a nossa obra, a gente tem que entrar, falar com os vizinhos ali no entorno para dizer, olha, eu estou aqui, eu vou fazer um laudo de vistoria para precaver você também de danos que a minha obra pode causar na tua edificação. E uma dessas casas que tinham ali, eu nunca conseguia encontrar essa senhora ali. E era uma casa que ela tinha muita fissura, rachaduras, até fendas. A gente via no muro dela, eu tinha fenda, onde eu conseguia colocar a minha mão ali. E eu não conseguia encontrar ela para entrar e tirar foto. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E a gente conversando, eu e o Ciro, ah, vamos pegar a vizinha do lado, a gente pega ela como testemunha e tira foto só do... Do entorno. Do entorno, né? Porque a gente realmente não conseguia, a gente não conseguia encontrar essa moradora ali. E a gente começou a obra e dito e feito. O que que aconteceu? Apareceu o morador. Apareceu o morador. Olha, esse aterro, o que vocês estão fazendo, você está danificando a minha edificação, né? Aí eu olhei para ela, mas o que que está danificando, né? Com toda a calma, falei para ela, dela falou assim para mim, olha aqui, olha meu muro aqui, abri uma... Eu consigo colocar a minha mão aqui. Isso não tinha, né? E é muito engraçado, eu sempre levo esse caso para a sala de aula, porque eu falei, a senhora tem certeza? Ela falou, não, tenho sim. E agora, como é que nós vamos fazer? Exato. E nesse sentido, a minha sorte é que eu fiz esse laudo cautelar com a vizinha como testemunha, fiz o croqui ali da onde, tirei a foto datada e registrei no cartório. E isso me chamou muito a atenção e isso é uma prática que acontece muito, mas a gente vê que isso não acontece. Por mais que você trabalhe com colegas engenheiros, a gente sabe disso, né? Porque muitas vezes o cliente não quer. Você encontra muito essa barreira, Tarso, do engenheiro, do cliente, porque você tem que ter, a gente muitas vezes escolhe uma área, por exemplo, né? O básico a gente sabe fazer, mas de um prédio não é assim, né? Você tem um edifício na volta, é mais complexo. Você encontra muita restrição em relação a fazer esse laudo, aos vizinhos deixarem você entrar na casa? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Show de bola. Assim, os colegas de profissão, eles geralmente entendem a necessidade. O que a gente ouve de vez em quando, de vez em quando, é que, bah, mas eu não considerei isso no meu orçamento. Tudo bem, vamos conversar com o cliente, vamos deixar ele ciente dessa necessidade. Porque não é supérfluo, não é a mais, é uma necessidade. Então, muitas vezes o cliente, conhecendo a necessidade, conhecendo a função que aquele laudo ali tem, ele vai compreender que não é um gasto, é um investimento. Então, existe uma resistência, sim. Os colegas de profissão, eles conhecem. Muitos já estão criando essa relação de trazer, olha só, tem mais alguns documentos que precisam antes de você iniciar a obra. Então, isso é bacana, porque a gente já chega com, assim, uma pavimentação pré-concebida. E fica fácil, a gente começa a explicar daí, olha, isso não é requerimento da prefeitura, isso não é requerimento do engenheiro que vai executar. O Código Civil fala disso. E, assim, o Código Civil rege todos nós, não rege só o engenheiro, só o dentista. Então, o Código Civil deixa claro, olha, quem chega por último, né, de uma maneira bem simples, quem chega por último é responsável por aqueles que já estão. Ou seja, vou fazer intervenções no terreno, vou, seja obra nova, reforma, né, como a gente comentou, eu preciso saber da saúde dos outros, né, do entorno. E aí, assim, até onde a minha obra vai impactar nos outros. É só nos vizinhos laterais? Vai impactar no que está na frente, do outro lado da rua, nos fundos? Ah, mas a minha casa ou a minha edificação vai ser bem na frente do terreno. Ok. A gente tem que entender a sua necessidade e também o raio de abrangência. Então, o Código Civil nos dá essa, nos mostra essa necessidade, precisamos cuidar de quem está ao lado. E as normas também. A 12.722, ela fala dos serviços de engenharia, né, então, aqueles serviços que a gente precisa executar antes mesmo de acontecer a obra. Então, antes de montar o canteiro de obra, né, o laudo cautelar de vizinhança é um deles. E a gente precisa olhar para ele com um pouquinho mais de, assim, um pouquinho mais de, olha, deixa eu dar uma chance para você. Por quê? Um exemplo. Um laudo cautelar de vizinhança, quando ele é realizado, ele tem um custo teórico, vamos dizer assim, comparativamente, né, vamos falar de, em relação a valores, muito aquém do que você dá atenção, como o seu exemplo, a senhora que falou do muro, ah, mas isso não existia. Ok, é um muro, mas quanto custa aquele muro? Muitas vezes aquele muro, seja lá, tem extensão de 20 metros, 30 metros, ele pode ser dois, três laudos. É só um muro. E se a edificação dela também tem problemas? Nós não sabemos da gravidade daquelas manifestações patológicas. Então, por mais que exista resistência, eu sempre tento chamar o parceiro, o engenheiro, ou então o cliente, eu trago ele para conversar e mostro para ele, olha, o lucro pós-laudo é bem maior. É, com certeza. Então, vale muito a pena. É uma coisa bem delicada, né, porque você está, muitas vezes, como perito, né, como você falou, porque às vezes a pessoa não fez o laudo. Aí você é chamado por essa cliente ali que teve a casa que ela disse que foi danificada. Se eu não, como engenheira, eu não orientei o meu cliente, eu também tenho culpa nisso. Então, eu preciso, né, eu preciso também falar, arcar com essa consequência. Isso. Então, é bem importante. E esse perito, muitas vezes, a gente não gosta muito, né, que vem botar defeito no meu trabalho ali, né. É uma situação complicada, mas é muito importante que as pessoas entendam, né, que engenharia é uma profissão de responsabilidade. Eu sempre falei isso. A gente está vendo cada vez mais, né, essa semana mesmo em Maringá, a gente viu uma laje na hora da concretagem que desabou. A gente não sabe o que aconteceu ali, mas é só para exemplificar a responsabilidade. A gente lida com vidas toda hora, né. Exatamente. E a gente está ali, a responsabilidade da família, o nosso bem maior é a nossa família que está ali dentro, né. As famílias dos colaboradores que trabalham com a gente. E esse tipo de projeto, ele traz uma segurança para nós, enquanto profissionais, para o cliente e para os vizinhos que estão na volta. Sim, com certeza. Então, é muito importante que a gente trabalhe. Cascavel, ela está ficando uma cidade mais idosa, vamos falar assim, né. Sim, de certo modo. Então, hoje, a gente tem uma preocupação maior. As edificações, elas cresceram. A gente tem subsolos, a gente precisa de vagas de garagem. E é muito importante isso, né, Tarso? Por exemplo, se eu estou construindo na área central, você podia dar um exemplo para nós, como é que eu calculo qual é a área de impacto? Por exemplo, se eu estou fazendo um subsolo de dois pavimentos, né, abaixo do nível de rua e um edifício ali de uns 20 pavimentos. Qual que é a área de abrangência? A norma preconiza isso? Onde que o estudante de engenharia que está nos ouvindo aqui, ele deve buscar essa informação? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, vamos lá. Então, assim, como eu citei o Código Civil, eu vou citar novamente só para dizer assim, olha, o Código Civil é uma ferramenta para o engenheiro. Seja ele o que vai trabalhar com a engenharia diagnóstica, que é o meu caso, seja ele para quem vai executar a obra. Tem pontos ali que é muito interessante. Então, não só o raio da abrangência ali do laudo, mas, assim, deem atenção para o Código Civil. É bem interessante. E ele diz assim, devemos cuidar daqueles que chegar, daqueles que já estão. Ok. Ele não vai dizer do raio de abrangência. Aí, a norma, a 12.722, ela começa a falar do laudo contra o laudo de vizinhança. E ela diz assim, que a edificação vai ter um impacto, a edificação nova, né? Então, ela vai ter ali um impacto naquela região. E, de certo modo, quanto maior a gente estudou ali fundações, né? Então, a gente sabe que fundações profundas, como acontece aqui na nossa região, cria-se o bulbo, né? E esse bulbo, ele vai impactar nos que existem, né? Então, assim, a grande maioria dos trabalhos que têm sido realizados, a gente costuma colocar um raio de 50 metros para atender o laudo. Esse raio de 50 metros, muitas vezes, ele vai acabar pegando três, quatro, cinco lotes da quadra vizinha, que está à frente. Ok. É interessante visitar. Por quê? Muitas vezes, o morador daquele lote, ele só vai sentir o impacto da obra quando, num certo dia, ele vê, percebe movimentações de máquinas e ele entra para dentro da casa dele e diz, nossa, mas é muita máquina, né? Está tremendo tudo por aqui. Aí, ele começa a olhar para as paredes e começa a enxergar fissuras. Então, assim, aquilo ali poderia existir há muito tempo, mas ele só viu ali. Então, por isso que é interessante, esse raio de 50 metros, a própria 12722 não fala dele, mas em algumas outras que complementam, quando você começa a ler e comparar uma com a outra e assimilar elas, você começa a perceber que o raio de impacto, quanto maior a edificação, quanto mais alta, verticalmente... Maior o raio. Maior a abrangência horizontal. Então, eu costumo trabalhar com um raio de 50 metros. Muitas vezes, o cliente fala assim, mas não é necessário tudo isso? Você vai perder muito tempo fazendo isso aí. Olha, quanto ao tempo do trabalho, está tranquilo, eu já calculei, tá? Eu estou fazendo isso para que você esteja calçado, para que você esteja cuidado. Estou cuidando de você, né? Então, o raio aumentou, como tu falou, do subsolo, né? Como que está aquele solo? É um solo que a gente já conhece? Como ele se comporta? Então, percebe? Todas aquelas orientações que a Prof. Débora passa para a gente lá na mecânica dos solos, fundações, isso tudo é um background para a gente, para a gente olhar para a coisa e falar assim, olha, eu ouvi desse tipo de solo, ele se comporta mais ou menos assim, ele não é colapsível. Então, essa palavra, eu lembro que era muito interessante, foi uma palavra que eu guardei das aulas do Prof. E, assim, tudo isso vai dando respaldo para você olhar e entender. Então, respondendo de maneira concreta, um raio de 50 metros abrange e te deixa perfeitamente seguro. E você usa tecnologias, Tárcio, para estar ajudando? Porque, num edifício, é complicado você fazer a vistoria externa da edificação, né? A gente conversa muito com o Fernando Girardi, que também é egresso da nossa casa, o Cazu, né? Que veio, inclusive, dar uma palestra, ele encontrou também uma área de atuação, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que a engenharia é só execução de obra. Então, eu estou tentando trazer nesse videocast as áreas de atuação, que, como a gente estava conversando anteriormente, ela é muito ampla. Então, assim como você encontrou a engenharia civil, acho que é uma das áreas que mais tem áreas de atuação. Sim, tem um leque enorme. Enorme para atuação. Então, o Cazu encontrou o nicho dele ali com a parte de mapeamento, de diagnóstico, que ele também trabalha com a outra empresa do pai dele. E ele fala muito sobre o uso do drone, que facilitou muito a vida. Você também tem parcerias para estar fazendo isso, isso mudou a forma de fazer teus laudos, facilitou, né? Porque eu fico imaginando como é que era antigamente para fazer um laudo. Tinha que colocar uma cadeirinha, descer ali para mapear, né? Então, ou com uma luneta lá para conseguir enxergar as áreas. Sim. Como que você trabalha nesse sentido, Tarnes? Realmente, profe, a gente usa bastante. Então, assim, drone é uma mão na roda. Nossa, é uma... Não tem como não ter. Então, ou você tem uma parceria, ou você acaba comprando um equipamento. Nem sempre vai conseguir comprar de cara o melhor top de linha, como dizem, né? Mas, ok. É importante saber que o equipamento, o drone, por exemplo, né? Ele vai acessar áreas que você não chegaria com uma câmera simples ou até mesmo, né? Vou fazer toda a ancoragem no edifício para fazer uma perícia de fachada e vou descer ali, teste de percussão. Percussão, não tem como, né? Tempo. Tem como, tem, né? Mas demora muito. A gente está num processo que a gente precisa de agilidade. Tempo, pessoas, né? E o custo. O tempo, a pessoa, o custo. E, assim, as intempéries. Vamos pegar 12 dias, 10 dias de sol? Não tem como garantir. Então, o drone. Além do drone que capta a imagem, vamos dizer assim, a imagem comum que a gente vê, eu tenho trabalhado com imagem termográfica. Ah, legal. Então, assim, mapeamento de umidades, desplacamento de revestimentos, ajuda bastante. E por que a tecnologia ajuda? Não só porque vai ficar uma imagem bonitinha. Quem recebe um laudo, por exemplo, o cliente, muitas vezes, ele olha para aquilo ali, vê aquele tanto de informação. É sempre interessante a gente pensar assim, quem está recebendo não consegue entender todas as palavras técnicas, toda aquela parte. Então, vamos colocar de uma maneira clara. Assim, não vai perder a especificidade do assunto, mas quem vai receber vai conseguir ler. Outra coisa, se é para um laudo de perícia judicial, o juiz também não é um técnico. Então, quanto mais claro, mais confiança você ganha dele. Por quê? Você está mostrando para ele que aquilo tem embasamento. A tecnologia, por exemplo, a imagem termográfica, quando você coloca ela e explica que aqueles pontinhos são umidade, aqueles pontinhos são o revestimento que desplacou, ou enfim, ali tem algum tipo de vazamento, quando você coloca dessa maneira, a confiança que você adquire no laudo é muito maior. Porque a pessoa, ela entende, olha, além de ele estar me dizendo com base numa norma, com base numa bibliografia, ele está me mostrando aqui uma imagem. Que prova que isso realmente está acontecendo. Exato. Então, assim, esclerometria é muito interessante, é algo assim que é bacana porque quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai vendo o número de equipamentos que a gente tem para fazer testes, ensaios, muitas vezes não destrutivos, né? Então, eu costumo dizer assim, o laudo, eu tento trabalhar primeiro com os ensaios não destrutivos, que é onde entra a tecnologia, a câmera, o drone, o esclerômetro, né? N outros equipamentos. Ajuda, dá confiança, facilidade na questão de obtenção de dados e fez aquilo ali, observou que os dados ainda não estão bons, ainda falta, ainda tem dúvida em relação a esse resultado. Aí sim, vamos tirar testemunho, vamos descer com uma cadeirinha lá, vamos fazer a ancoragem. Mas, leva para o cliente ou leva para ser uma perícia judicial, né? Deixa ciente as partes que agora vai demorar um pouquinho mais, mas é para aumentar a nossa confiabilidade nos dados. É muito importante isso, a gente falar sobre isso porque as pessoas não entendem que isso realmente tem uma significância, né? Hoje a gente trabalha com edificações ali, se cai uma pastilha com o resto de argamassa, de um reboco, do 22º andar, estiver passando alguém na rua, mata. Mata, com certeza. Então, é muito importante a questão da manutenção. O que eu vejo muito aqui na nossa região, eu costumo até fazer um paralelo com algumas cidades que a gente visita, o povo aqui deixa acabar, deteriorar. A gente vê na Avenida Brasil edificações com pintura todas deterioradas. Você vê bolor, você vê o mofo, você vê as marquises. A gente fez um trabalho aqui no curso com a Thalita, que hoje é engenheira, eu lembro como se fosse hoje, onde a gente fez a vistoria ali do calçadão e a gente, na época, encontrou situações que já não tinham mais o aço, porque as pessoas não tinham mais a manutenção da manta. Então, isso é preocupante. Eu não sei se as pessoas, se falta o conhecimento, se falta nós, como técnicos, estarmos divulgando mais essa importância sobre a manutenção das edificações. Aí a gente entra nessa parte também, que daí você pode falar também um pouquinho sobre o manual de obra, o pós-obra, que isso faz, isso é uma das coisas que o engenheiro civil tem que entregar para o cliente, né, Tarso? E você, como perito, se você encontra uma situação onde o engenheiro, que sou eu, a engenheira Débora, que executou a obra lá, não entreguei o meu manual para o meu cliente da edificação, das manutenções periódicas que ele tem que fazer, você, como perito, é um prato cheio isso, não é? Porque isso é norma, é o código civil, a gente precisa disso, né? Exatamente. Dá bastante base, porque assim, o que eu tenho percebido? Muitas vezes, naquela vontade, vamos dizer assim, naquela ânsia de vou fechar o contrato para executar essa obra e tal, eu deixo de informar que precisa desse passo a passo. Então, o cliente, ele é leigo, a gente tem que entender assim que, ah, eu estou construindo para um engenheiro eletricista, ah, mas ele é engenheiro, ele vai saber que precisa, se ele não me pediu é porque ele realmente não quer. Mas, espera lá, quando a gente se forma, a gente diz que, né, a gente vai exercer a profissão da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, de acordo com aquilo, com as normas regulamentadoras. E, se a gente sabe que existe, nós não somos inocentes, né? Nós estamos omitindo ou aí mentindo. A gente faz um juramento sobre isso, né? Exatamente. A gente tem um código de ética profissional. Exatamente. Então, nesse momento, está faltando a ética, né? Então, não falei para o meu cliente que precisava daquilo, não entreguei para ele, o que vai acontecer? No momento em que ele reclamar, ou você atende de imediato tudo, sana aquele problema de maneira rápida e extraordinariamente bem, porque o código civil vai amparar ele. Vai dizer assim, olha, esse profissional executou a obra de maneira correta. E, assim, quando a gente compra um carro, por mais comum que seja, né, entre aspas, vamos assim, é comum, porque, basicamente, hoje em dia, cada família tem pelo menos dois carros, a grande maioria. Então, comprei um carro. Preciso pedir que venham quatro pneus? Não, vai vir. Mas e o quinto pneu? Quem que olha? Se ele está bom, se ele é aquele step mais fininho, se ele está calibrado. Vou sair da agência, mas está calibrado mesmo? Então, quer dizer, esses cuidados, talvez nós, como profissionais, precisamos, começar a inserir no cliente para que ele entenda, olha, você não está comprando só uma casa, que é o seu sonho, que é o seu investimento, mas você está comprando algo que, além de ser o seu sonho, vai precisar da sua atenção. Eu estou aqui para garantir que os materiais, a minha mão de obra, decorram da melhor maneira possível, dentro daquilo que foi esperado deles. Mas, qualquer coisa que aconteça de diferente, nós vamos estar cientes. Tanto você, que precisa de manutenção, quanto eu. Te informei como que usa, te informei quanto tempo é a garantia, te informei quem são os projetistas da sua casa. Eu não faço todos os projetos, no caso, quem está executando. Cada um de nós tem uma especialidade, né? Exato. Então, o eletricista, o cliente precisa saber quem é, ter o contato. Vamos supor aqui... Tem um elevador, né? Quem vai prestar manutenção? Exato. Cadê o mecânico? Cadê o contato do mecânico, né? Então, os projetos especiais, né? Eu entrei aqui no estúdio e comentei contigo da acústica, né? Esses projetos especiais, a gente precisa, no manual, deixar bem claro. Olha, isso aqui é um projeto de fulano de tal. Muitas vezes não é da cidade. Mas a gente tem que deixar o contato. Tenho dúvida sobre a manutenção ou aconteceu alguma coisa assim, tenho contato aqui. Posso ligar. E é nossa responsabilidade total. O cliente pode não saber, mas nós passamos cinco anos estudando, no final fizemos um juramento e temos que cumprir. É uma área delicada, por isso que eu te chamei aqui, porque eu acho que enquanto profissionais a gente precisa mostrar a importância disso, né? Seja para o cliente, seja para reafirmar aquilo que você já viu em sala, como você mesmo disse. Eu sou professora dessa disciplina. Eu conto esse caso porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro do meu professor falando dessa importância, desse laudo. Eu falei, nossa, eu tenho que passar isso para os meus alunos. Tive uma situação logo quando eu voltei para Cascavel e encontrei isso. Mas e a pessoa, né? O usuário, ele precisa saber disso também, né? Então, eu acho que nossa função, enquanto engenheiros, é passar esse conhecimento adiante. Mostrar, olha, o engenheiro, ele está ali para garantir a tua obra. Ele está ali para que você tenha um sonho realizado e não um pesadelo. Exatamente. Então, as pessoas não entendem que é necessário esse profissional. Aquela coisa, eu sempre falo, vai executar uma obra. Ah, eu pego o seu fulano, o seu beltrano. A gente precisa de um profissional específico. E você hoje mostrou para a gente, Tarso, uma das áreas de atuação. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula aqui na FAG em 2007, você é uma das primeiras turmas. Acho que eu dei aula para vocês em 2008, 2009, né? Por aí, nessa disciplina. Eu tinha uma preocupação em passar isso para vocês, né? E você, eu lembro que a gente comentava em sala, falava assim, olha, não tem muita área aqui. Eu falava para vocês, a área de perícias é uma área que tem deficiência de profissional aqui na região, né? A Georgia veio aqui, ela encontrou também o nicho dela, que foi na área de saúde, da vigilância sanitária. O Cazu encontrou uma área que... Então, a gente precisa buscar uma área, né? E, como você falou, a gente precisa desempenhar bem essa função. A gente precisa lembrar daqueles preceitos que a gente aprende em sala de aula. É claro, a gente pincela muita coisa, porque a gente, como você mesmo falou, são várias normas. A gente mostra o caminho, mas cada projeto vai ter N variáveis para vocês, né? Cada projeto tem um CPF. É bem isso mesmo, né? A gente precisa. E é interessante. O mais interessante que eu considero, assim, é que essas pessoas que estão encontrando essas áreas e que estão indo para áreas diferentes do grande mercado, eu acredito que são as pessoas que quiseram olhar um livro diferente, uma norma diferente, ouvir um comentário diferente, um palestrante diferente. Olha, tem alguém, um palestrante lá na FAG, vai falar de tal coisa acústica? Quem que faz aqui em Cascavel? Eu conheço um. Eu também. Muito bom. Então, assim, mas é um. E outra coisa, um dado bem legal, prof, num laudo pericial que eu fiz esses dias atrás, eu terminei ele fazendo a revisão da revisão bibliográfica. Será que eu lancei tudo que eu usei? E aí, olhei para aquilo e tal. E não era algo, assim, extraordinário, né? Mas, basicamente, o que que estava pegando ali, né? Qual era o problema maior? Desempenho, né? A 1575, que foi atualizada aí o ano passado. Mas, interessante assim, não tinha muito... Assim, não era um prédio que estava caindo. Foi entregue, estava tudo ok, beleza. Muitos detalhes para resolver. Mas, estruturalmente, estava consolidado. Não causava risco, né? As pessoas que estavam morando ali. Exato. A segurança, existia a segurança, mas tinha muitos vícios. Tinha que ter intervenção. Exatamente. E aí, eu fui contar. Eu usei, para fazer o laudo, pesquisa, né? Olha e tal e vai. 63 NBRs. 63 NBRs. 63 NBRs. Então, assim, o que que faz do laudo ser um pouquinho diferente do outro? É a base que você está colocando nele. Então, quem vai receber aquele laudo? Pode ser que quem me contratou foi o condomínio. Porém, na hora que o juiz nomear um perito, é outro engenheiro. Pode ser de outra cidade. Quando ele receber uma cópia do meu laudo, muitas vezes ele pode pegar esse laudo como base. Ah, esse cara citou tal coisa assim, assim, de tal livro ou de tal norma. Vou seguir a mesma linha de raciocínio. O juiz que está lendo aquilo, ele percebe, olha, esse laudo fala disso. O perito que eu contratei fala disso também. Ou seja, parece que existe uma coerência. Então, é muito interessante. A gente é um nicho legal, a gente migra para ele e acaba se especializando, mas tem que gostar das normas. Ah, tem que gostar de ler, tem que gostar de referenciar. Exato. Tem que estudar sempre. O engenheiro está sempre estudando. É um assunto amplo, né, Tércio? Acho que a gente ficaria falando horas sobre isso, mas hoje, nesse videocast, a gente quis chamar a atenção sobre essa importância. Então, para você que vai construir, reformar, fazer uma ampliação, saiba que tem que ter também esse laudo cautelar de vizinhança. Isso é muito importante para garantir a sua segurança dos vizinhos que estão na volta e também para que o teu orçamento realmente fique dentro do orçamento, né, Tárcio? Tárcio, um prazer receber você aqui. Muito obrigado mesmo por contribuir aí para falar um pouquinho dessa área. E você está feliz com essa área que você escolheu, Tárcio? Muito feliz, prof. Ai, que bom. Realizado. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, lisonjeado pelo convite e sempre à disposição. Do que eu puder é auxiliar. Que bom. Então, gente, por hoje a gente vai encerrar mais um Conversas Acadêmicas. No próximo episódio a gente vai trazer mais uma área de atuação aí com os nossos egressos no mercado de trabalho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.